Trabalhar como perito é uma coisa realmente muito interessante. Nós estamos, a cada trabalho, aprendendo mais alguma coisa, nem que seja tomando na cabeça. Hoje vou citar para vocês rapidamente o que aconteceu comigo em um caso que eu finalizei o laudo pericial hoje. Pense, uma ação de embargos à execução, ou seja, para que existam os embargos é necessário que haja a execução. Eu fui nomeado nos autos de embargo. Fiz todo o trabalho, era um contrato de alocação, dois contratos de alocação, um trabalho até razoavelmente simples. Tudo bem, fiz tudo muito bem amarradinho com as peças documentais, visando prover a melhor informação técnica possível para o magistrado que me nomeou. Muito bem. Quando eu estava quase encerrando o laudo, eu sempre costumo verificar também a ação principal, os documentos que foram juntados na ação principal, visto que foram eles que deram base aos embargos. Eu constatei que a parte que executou tinha pedido a extinção da execução, uma vez que a parte executada está em processo de recuperação judicial. Muito bem. A parte exequente solicitou isso, e no dia 8 de maio de 2019, o pedido foi homologado, ou seja, a execução foi extinta. Posteriormente, alguns dias depois, a decisão transitou em julgado, e os autos foram arquivados. Todavia, os embargos, dois anos depois, ainda continuaram. Me nomearam quase dois anos depois da execução dos autos, eu apresentei a proposta, as partes não se manifestaram, o juiz homologou a minha proposta de honorários, beleza, eu fiz o trabalho, e agora eu pergunto, para o que servirá o meu trabalho? Visto que não existe mais a execução. E pior de tudo, eu certamente, ou muito dificilmente, receberei meus honorários. Visto que as partes alegarão que não existe mais a execução, não existe mais o objeto, a função dos embargos à execução. Então, fica aqui mais uma dica para vocês. Ao efetuarem o trabalho de embargos à execução, vão nos autos de execução, dão uma lida lá no final, e vê se esses autos ainda, digamos, estão vigentes, se não foram extintos. Porque existe grande possibilidade de vocês tomarem na cabeça, em virtude disso. Eu já contatei meu advogado, vou entregar o laudo pericial daqui a pouquinho, e tentarei receber meus honorários, e manterei vocês informados acerca das providências que eu tomarei para resolver essa questão. Ok? Então, fica aqui mais uma vez um aviso. Vai fazer uma prova pericial relativa a um processo de embargos à execução, vejam se os autos principais, os autos de execução, ainda estão em andamento. Ok? Espero que essa minha dica tenha sido útil para vocês, em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Um grande abraço, do Pedro Neto.